a galerinha meu irmão tá preparando para poder entrar o agri com força Romero rapaz Romero galera tem bagre demais não consigo filmar aqui agora que estão para lá e o irmão tá se preparando para entrar tô com outra câmera ali para ele poder filmar debaixo d'água vou entrar lá e vamos filmar e vamos tentar pegar um no arponho você trouxe o arponho é físico né cadê a física pegar depois o Gustavo você vai entrar também aí galera meu irmão pegou um rapaz não fisga olha o tamanho desse monstro que ele pegou rapaz ele vai querer vixi maria escapuliu escapou joga pra cá eita trem olha caraca aí ô ô ô ô meu brother chega aí caraca na cabeça velho pegou aqui chega velho moleque bravo rapaz tem muito Romero cheio vira ele vira aqui é vai e assim nem sangra a banho já saiu o sangue tudinho ali no negócio caralho, não dá pé não é fundo, Gustavo como é que dá pé? vara lá do outro lado do cara tem coisa que dá raio de baixo não, tem um dá pra respirar ainda, mas o negócio é correnteza ele briga, Romero, debaixo d'água? briga eita trem senão eu vou levar pra fazer um fritado olha que bruto gostava, vai querer pegar o não? não quero ir, vou ali dá o que? uns 40 centímetros não dá? tá doido, vou botar lá na caixa dentro d'água, dentro d'água rapaz, é bruto, hein menino? aqui é fundo, ó como é que é fundo? aí, como que é grande? isso vai dar um pulé pegou agora, Romero? agora rapaz, que vontade de focar um que eu tô também não falei? era o grandão, é o grandão que tava ali não, é o grandão que tava ali rapaz, olha galera o tamanho, esse aqui é o maior de todos, hein? esse dá uns 3kg dá, daqui dá depois vou ver se eu tô com a depois vou ver se eu tô com a trena ali pra medir esse aqui é o grandão que tava ali olha a galera olha o tamanho desse monstro você é doido, rapaz traz o Gustavo traz o Gustavo vai dar um filé, rapaz imagina o bicho desse no azar, rapaz bom demais, moço tá valendo 3kg aqui, cara vou medir no palmo, vou medir no palmo bota no chão mede no palmo quantos quilos você acha? 3kg mede no palmo, bota no chão rapaz, tá doido vai lá 1 2 3 4 5 palmos 5 palmos, praticamente São Paulo tem coisa assim, tia, 20? 20 então dá 1 metro tem 1 metro aqui, pô 1 metro, de boa você é doido, cara olha isso olha a largura, negão olha a largura do bicho 1 palmo de largura ave maria tá doido, rapaz tá doido ele tá feliz comigo que eu vou comer ele, pô vamos colocar na caixa rapaz, é o grandão que tava ali, meu irmão direto pra caixa nem se compara com... olha tá trem, menina olha nós, nós come brague brague, africano, negão ô galera, eu queria filmar debaixo d'água pra vocês só que minha câmera que eu filmo debaixo d'água deu problema não tô conseguindo ligar ela ia ficar massa, hein caramba não tô conseguindo ligar ela vai matar um não? tá quase, tá quase vou matar Gustavo agora, galera Gustavo vai lá mas pega um bruto que o Romerinha agora virou linda, tá? tem eita puxada bruta o Bazão bonito aqui, galera olha olha a coloração do Morobá listrado bonito olha só tá doido bonito mesmo, hein tem demais, não tem? tem muito força rapaz, o cara é o bicho pegou outro pequeno ou grande fugiu morobá cadê o bicho, Romerio? olha só caralho, você vai morrer mais um no Arpão atravessou o bicho, hein rapaz, que pressão do caralho rapaz, queria filmar debaixo d'água, cara tem que instalar essa câmarazinha tem que ter outro nesse aqui, ó que é o curso parou é porque não dá pra encaixar lá olha a tira não ainda não vai gostar vamos levar esse lá pro Coroa lá que ele quer bora cadê mostra o bicho aí cuidado o carro, hein rapaz dá um filé, hein na fila, vai querer um também? isso é gostoso rapaz como é que tá a pescaria de morobá aí? morobá tá perto ali esse morobá é bom que dá pra ver o bicho pegando olha lá, vai pegar um pega um aí pra nós ver olha aí, ó cardume esse bicho inteligente demais, moço olha lá só olha vai querer mais morobá? ô, bagre pegar lá pra mim minha irmã não pede eu gosto de comer fritos você tá aí só filmando é é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo rapaz, meu irmão aqui rebetou, hein rei do bagre quem pegou bagre foi ele meu filho no arpão é isso aí espero que tenham gostado do vídeo quem não for inscrito no canal se inscreva deixe seu like ative o sininho pras notificações e eu também tô lá no Kawaii, gente Kawaii, TikTok Instagram, Facebook acompanha a gente lá nessas páginas aí beleza? fiquem com Deus a todos vocês e até o próximo vídeo aí, gente não deixe de acompanhar a gente fui! esse é gigante esse é grande demais esse é o maior de todos traz ele, traz ele não se foge